Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan e telespectadores da TV Jovem Pan News. Depois de ontem, as bolsas americanas terem batido novas máximas, recordes. Foi touro de ouro, tanto no S&P quanto na Nasdaq, a bolsa da tecnologia. Hoje, a Alemanha e a França e a Europa também amanheceram animados. A bolsa da Alemanha e da França também bateram novos recordes hoje de manhã. Foi touro de ouro por lá também. Mas tudo virou quando, às 6h23 da manhã, a Áustria anunciou a volta do lockdown completo em seu país a partir de segunda-feira. E também anunciou a vacinação obrigatória do povo a partir de fevereiro. Sem contar que, ao mesmo tempo, o ministro da Saúde alemão anunciou que não pode descartar a volta do lockdown por lá. E isso despertou o medo de que a quarta onda do Covid por lá possa trazer de volta os confinamentos generalizados na Europa. Vem para as bolsas! Lá nos Estados Unidos, a bolsa virou e o Dow Jones está caindo 0,4%, o S&P cai 0,15%. A Nasdaq está parada aqui, está 0,33%, mas estava subindo mais essa manhã. Lá na Europa, a bolsa que estava subindo, batendo máximas históricas, virou e despencou. Está caindo 0,4%. Tudo despencou. Dá uma olhada aqui nos Estados Unidos, como estava subindo nessa imagem da Bloomberg. Estava subindo com força e virou e está despencando. O petróleo também está caindo, com medo que a demanda volte a ficar fraca. O petróleo agora, o Brent, que é referência para a Petrobras, estava quase no 0 a 0, está caindo 2%. O Brent está 79,64 dólares. O índice do dólar, o 10XY, disparou quando saiu a notícia. Dá uma olhada nesse gráfico da Bloomberg. Está subindo 0,5%. Agora, 0,5% com as preocupações, mostrando que os investidores estão realmente com medo e querem mais informações sobre o assunto. O milhão de ferro subiu 2,5 essa madrugada lá em Daliã, mas isso não é nada. Depois de tanta queda, essa alta significa pouco. E por aqui, hoje, é vencimento de opções sobre ações. Também há indicações de que a PEC dos Precatórios pode passar no Senado. E na nossa querida B3, vai ter o maior leilão portuário dos últimos 20 anos. Vai ser leiloado o Terminal de Combustíveis de Santos. Eu sou o Pablo. Se preparem para o quinto dia seguido de queda na B3. Bons negócios. Vai, Turinho. Vai, Turinho. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.